Dando continuação ao vídeo anterior, aqui está a nossa placa infinita, ou plano infinito, com uma densidade superficial de carga igual a sigma. O que fizemos foi marcar aqui um ponto, a uma altura h unidades acima da placa, e calculámos o campo elétrico neste ponto, gerado por um anel de raio R, cujo centro é a projeção ortogonal do ponto na placa. Queríamos calcular o campo elétrico gerado por este anel, neste ponto. Vimos que o campo elétrico é igual a isto, e que, como as componentes horizontais do campo elétrico se anulam, só nos interessava calcular a componente vertical do campo elétrico. Se tivermos aqui um ponto no espaço, o campo elétrico que atua sobre o ponto vai ter uma componente horizontal. Essa componente horizontal poderá ter este sentido, para a direita, mas vai haver outro ponto na placa que gera um campo elétrico com uma componente horizontal no sentido contrário, o que anula a componente horizontal do primeiro ponto. Por isso, só nos interessa a componente vertical do campo elétrico. No fim do vídeo, obtivemos a expressão que calcula a componente vertical do campo elétrico gerado pelo anel à altura h da placa. Com isto calculado, vamos ver se conseguimos somar a quantidade de anéis de raio entre 0 a mais infinito para chegarmos ao valor total da componente vertical. Ou melhor, de todo o campo elétrico, pois já vimos que todas as componentes horizontais se anulam. A intensidade total do campo elétrico neste ponto à altura h da placa. Vou apagar isto tudo para ter espaço para a matemática que se segue. Vamos usar algum cálculo integral a partir de agora. Vou apagar estas expressões. Voltem ao vídeo anterior se se esqueceram como foram deduzidas. Vou precisar de muito espaço. Cá está. Vou só desenhar o esquema novamente para não nos esquecermos do objetivo, que às vezes acontece. Aqui está o nosso plano, que se prolonga indefinidamente em todas as direções e a carga de teste está aqui em cima. Queremos calcular o campo elétrico exercido sobre a carga de teste e chegamos à conclusão que o campo elétrico neste ponto tem esta direção, a ponta para cima. Por isso, só nos interessa a componente vertical. O ponto está à altura h do plano e calculamos o campo elétrico gerado por este anel centrado neste ponto da placa de raio R. E qual é a componente vertical do campo elétrico? Deduzimos que é igual a isto. Vamos agora fazer uma integração. O campo elétrico total gerado pela placa vai ser igual ao integral... Que integral tão feio que eu desenhei? Ao integral de um raio igual a zero a um raio de mais infinito. Vamos fazer uma soma de todos os anéis. A começar com um anel de raio zero a um anel de raio igual a mais infinito, porque a nossa placa é também infinita e nós queremos saber o campo elétrico gerado por toda a placa. Portanto, queremos uma soma de todos os anéis, do campo elétrico gerado por todos os anéis. E esta expressão dá-nos o campo elétrico gerado por cada um dos anéis. Vou usar outra cor. Este azul claro está a tornar-se um pouco menótono. Kh2πσ sobre h² mais r² elevado a 3 meios. Vamos simplificar isto um bocadinho. Vamos tirar algumas constantes para fora do integral para que a equação fique mais simples. Isto é igual ao integral de zero a... Ups! Não era isto que eu queria fazer. Vou tirar o k, mas vou deixar o 2, já vão ver porquê. E vou tirar o resto das constantes que não estamos a integrar. Portanto, fica igual a khπσ vezes o integral de zero a mais infinito de... De quê? O que é que eu deixei ficar? Deixei um 2r. Estou a ficar sem espaço. 2rdr sobre h² mais r² elevado a 3 meios. Então, qual é a primitiva desta expressão? Vamos fazer uma primitivação por substituição. Se calhar já conseguem fazê-la de uma vez, mas eu vou escrever aqui os passos. Podemos fazer a substituição onde u é igual a... Se queremos calcular a primitiva disto, u é igual a h² mais r². Este h é uma constante, certo? Então, du vai ser igual a... Quer dizer, du dr vai ser igual a... Isto é uma constante, por isso a derivada é 2r. Logo, du vai ser igual a 2rdr. Portanto, a primitiva de 2rdr sobre h² mais r² elevado a 3 meios... é igual à primitiva com esta substituição. Mostramos que 2rdr é igual a du, certo? A expressão fica igual a du sobre... Isto é igual a u. h² mais r² é igual a u, como estabelecemos aqui. Por isso, ficamos com u elevado a 3 meios, que é igual à primitiva de... Podemos escrever a expressão como u elevado a menos 3 meios du. E agora, é fácil fazermos a primitiva. Vamos aplicar a regra da derivada da potência ao contrário. A primitiva é igual a menos 2u elevado a menos 1 meio. Podemos confirmar se está correta. A derivada disto de menos 2u elevado a menos 1 meio... Menos 1 meio vezes 2 é igual a 1. Se subtrairmos 1 a isto, vai dar menos 3 meios. Podemos acrescentar aqui mais uma constante qualquer, c. Mas como vamos fazer um integral definido, vão anular-se todos os c. Ou também podemos dizer que isto é igual a... Como fizemos aquela substituição, isto é igual a menos 2 sobre... Ter elevado a menos 1 meio é o mesmo que ter 1 sobre a raiz quadrada de h ao quadrado mais r ao quadrado, certo? Tudo isto que fiz a magenta foi apenas para calcular a primitiva disto, que mostramos ser igual a isto. Menos 2 sobre a raiz quadrada de h ao quadrado mais r ao quadrado. Com isto feito, vamos continuar a nossa integração. Portanto, esta expressão fica simplificada para... Isto é uma maratona de problema, mas que não dá muita satisfação. kh pi sigma e até podemos tirar este menos 2 cá para fora, vezes menos 2. Isto tudo vezes... Estamos a calcular o integral definido entre estas duas fronteiras. 1 sobre a raiz quadrada de h ao quadrado mais r ao quadrado entre 0 a mais infinito, certo? Bom, esta expressão vai ser igual a quê? Quanto é 1 sobre a raiz quadrada de h ao quadrado? Mais... mais infinito. O que acontece quando calculamos o campo elétrico para um raio de mais infinito? Ora, a raiz quadrada de mais infinito é mais infinito e 1 sobre mais infinito é igual a 0. Por isso, esta expressão é igual a 0. Quando calculamos o integral para mais infinito, isto vale 0. Menos... E o que acontece quando r é igual a 0? Quando r ao quadrado é igual a 0, ficamos com 1 sobre a raiz quadrada de h ao quadrado. Vamos escrever tudo. A expressão fica... menos 2k h pi sigma... vezes 0 menos 1 sobre a raiz quadrada de h ao quadrado que é igual a menos 2k h pi sigma vezes 1 sobre a raiz quadrada de h ao quadrado é igual a 1 sobre h, certo? Vezes menos 1 sobre h. Este menos e este menos cortam. Este h e este 1 sobre h também cortam e ficamos com... No fim deste trabalho todo e vou usar uma cor bem viva porque deu-nos muito trabalho a chegar aqui. Ficamos com 2k pi sigma. Vamos analisar este resultado. Primeiro, o que é que acabámos de fazer? Podem ter-se perdido nesta matemática toda. Isto é a intensidade do campo elétrico à altura h desta placa infinita que tem uma carga uniforme com uma densidade superficial de carga igual a sigma. Mas reparem. Isto é a intensidade do campo elétrico naquele ponto mas não existe nenhum h nesta expressão. Isto diz-nos que a intensidade do campo elétrico não depende da altura à que estamos da placa. O campo é constante. Podemos estar a qualquer altura da placa que a intensidade do campo elétrico vai ser a mesma. Se colocarmos uma carga de teste a força elétrica vai ter sempre a mesma intensidade em qualquer ponto. A única coisa de que a intensidade do campo elétrico é independente ou a intensidade da força elétrica é independente é da densidade de carga, certo? Isto é a constante de Colombe. Pi é pi, 2pi. E acho que é fascinante que a expressão contenha pi mas isso é outro assunto para pensar. Tudo o que importa é a densidade superficial de carga. Espero que tenham tirado alguma satisfação desta resolução. A grande coisa que aprendemos aqui é que se tivermos uma placa infinita carregada e se estiver a uma distância h acima da placa qualquer que seja o h podia estar aqui ou aqui ou aqui em todos estes pontos a intensidade do campo é exatamente a mesma. Ou a intensidade da força elétrica exercida numa carga de teste nestes pontos é a mesma o que é bastante curioso. Agora, se acreditaram em tudo o que viram nestes dois vídeos também podem acreditar que existem coisas como campos elétricos uniformes e que ocorrem entre duas placas paralelas principalmente longe das fronteiras. Até breve.